Os caros, nós estamos meditando a virtude da esperança. Essa virtude tão essencial que infusa por Deus na nossa alma é causa da nossa salvação. Sem esperança, ninguém chegará ao céu. Essa virtude maravilhosa nós devemos meditá-la. Estamos meditando desde a segunda-feira. Na segunda-feira, nós falamos sobre a natureza dessa virtude e meditamos também sobre o seu papel. Meditamos depois também na segunda-feira sobre os auxílios que essa virtude concede a nossa salva. Ontem, nós meditamos acerca dos motivos da nossa esperança. O que nos leva a ter esperança das propriedades e dos meios, dos efeitos. Nós dizemos ontem que por quatro motivos principais nós esperamos. Esperamos primeiro, porque Deus fez promessas. E sendo Ele que prometeu, sendo Ele fiel, Ele haverá de cumprir. O segundo motivo é que nosso Senhor veio para salvar e Ele quer salvar. Quando nosso Senhor aparece na Santa Brígida, Ele diz isso, que um dos grandes desejos do coração dele, o coração dele bate com isso, dizia o mesmo a Santa Jair de Luz, no coração dele existem duas batidas. Uma é o desejo incessante de salvar. E a segunda batida é o desejo incessante de se reparar por aqueles que andam a Ele. Portanto, sem reparar, sem reparar, um amor insalvável, é o desejo de Jesus. Então, o motivo que também nos faz esperar é que nós sabemos Ele quer nos salvar. Não porque nós merecemos, mas porque Ele quer. O terceiro motivo está vinculado a esse que é o poder que a todos deu a nossa esperança. Nós esperamos naquilo que venceu a morte, naquilo que foi precipitado, o preço de fato. E, por último, dizíamos que o grande motivo, o belo motivo da nossa esperança é Nossa Senhora. Como nossa amada mãe da vida, ela está sempre disposta a nos levar ao Senhor. Ela é a mãe da esperança, a mãe da santa esperança, como ela diz. Falamos também com 24 propriedades que a nossa esperança deve ter. Ela deve ser certa, deve ser segura, deve ser firme, deve apoiar-se em Deus e firmada na oração da eternidade. Por fim, nós falamos dos efeitos dessa virtude na nossa alma. Três efeitos, eu dizia ontem, a virtude produz na nossa alma. O primeiro é que ela nos abre a santa. O amor é quem aperfeiçoa todas as virtudes e a sabedoria aperfeiçoa a caridade. A esperança precisa do amor. É o que nos muda. E hoje nós meditaremos sobre a necessidade que nós temos da esperança para a nossa santificação. E eu falarei de três aspectos principais que nos fazem necessitar da virtude da esperança. O primeiro é que a esperança tem o poder de nos unir a Deus. E é verdade, aqueles que já não esperam mais sentem de Deus uma distância enorme, como se ele não estivesse ali, mas não se está. Eu é que perdi a esperança, ele não se afasta de mim. Eu é que não espero mais, então eu não sinto. Quanto mais eu espero em Deus, mais unido a Deus eu posso estar. E mais eu me desprego do mundo, dos bens terríveis, como dizem o santo, dos bens desse mundo. Não é só dinheiro, as pessoas também os amperam. Me desapego dessa realidade e começo a olhar e ritar o século. Esperar o de lá. Como diz a palavra, o nosso auxílio está no nome dele, está lá. Por isso, nós estamos muito atraídos pelas alegrias do mundo. Esse último século fez com que nós amássemos demais do mundo. Foi criada a diversão, foram criados os parques de recriação, final de semana. Tem gente que troca a missa para levar o fim de um parquinho, lugar para descontrair, relaxar, viajar, passear, ter dinheiro, comer bem, vestir bem, ter lugares bonitos. Tudo isso começou a nos atrairmos demais. Um fascínio muito grande pelo poder, pelo tempo, a coisa do status, é se maravilhado por isso. E isso, naturalmente, nos destrói a esperança deles. Só a esperança baseada no mundo devido é que nos faz reconhecer que os bens desse mundo, por melhores que sejam, eles carecem de duas coisas que podam eles. Bens e perfeitos, como diz São Tomás. Os bens desse mundo madura. São pericíveis. E não tem defesa. Não me leva uma bom mulher, porque não é possível a todos. Para uma pessoa é possível pegar um avião em Floral para passar a vacância, que já está tão feia, porque está toda suja, nem que oida mais. Mas, nem todo mundo pode. Então, não é um bem perfeito. Um bem perfeito é um bem que ponteia para todos. Esse bem não pode ser perfeito, ser ponteia para sua vida. É um bem egoísta. Por isso, os santos diziam, a esperança nos faz compreender realmente o que é o bem verdadeiro. Então, pense, por exemplo, numa pessoa muito rinda, uma pessoa milionária, que ele vê um carro novo, que saiu, meio milhão, milhão, dois bilhões de reais, ele vai lá, paga aquele carro e sente a alegria. A esperança dele é comprar um carro, comprou, sente a alegria nos primeiros dias e logo vem o infarto. Logo vem o desânimo de novo e ele quer uma coisa a mais para poder se satisfazer da próxima vez. Agora ele vai trocar aquele carro como um jadinho. Ele vai sempre querem mais coisas, mas ele vai perceber que nada da tempo se sustenta por muito tempo. É bom, é um bem. São Tomás diz antes, só que é perfeito, não é um bem perfeito. Todos esses bens, São Tomás diz, se fossem ordenados para o bem supremo, todos eles seriam maravilhosos. Seria, certamente é melhor morar na casa bem confortável, que é morar no meio do lixão. Se perguntar com o pobre, se quer morar no lixão ou numa noção, ele vai dizer na missão. Nós somos criados do que há de melhor, mas o melhor e o mais perfeito é Deus. Se todo o melhor desse mundo estiver ordenado na igreja, dentro da igreja, nós tivemos cientes que foram santos. Já disse São Tomás, santos que eram galinhas, mulheres nobres. Isso não impede o dia a Deus, o que impede a Deus é botar a tua esperança no bens, ter esses índios. Então, os santos diziam, por mais que os bens da mente, né, o grande, o grande, o alto, que tem títulos e mais títulos, é os bens do corpo, a saúde e tudo mais. Por mais que sejam bens, são imperfeitos e eles, carecendo dessa perfeição, nos distanciam de Deus. Então, a esperança nos ajuda, sim, a nos salvar, como em primeiro lugar, nos unindo a Deus. Em segundo lugar, unida com a virtude da humildade, a esperança nos concede a graça de ver as nossas orações mais eficazes. Rezar sem esperança é a mesma coisa que nada. Mas se nós rezamos com a virtude da esperança, a nossa oração abre o sábado. Por que tem muita gente que reza e reza e nada acontece? Porque muitas vezes não sabe o que esperar e até fica revoltado por Deus, porque Deus não fez o que Ele diria. Então, é a sua vontade de Deus, é que não é de Deus. Você está esperando é que a sua vontade se realiza, e não é de Deus, por isso nada acontece. Mas se nós rezamos esperando que a vontade de nosso Senhor vai acontecer, certamente será muito mais perfeito. Ontem alguém dizia que está brigando com Deus, que é a vontade de Deus, porque Deus não faz o que ela tem. Eu disse, realmente, Deus não fará a sua vontade, você não é o Deus dele. Ele é que é o seu Deus. Portanto, é a lei que nós devemos fazer. A palavra de Deus diz, no livro do Eclesiástico, que nenhum daqueles que confiam no Senhor foi confundido. Nenhum daqueles que depositou a sua confiança nEle veio enganado. Pois quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos, quem foi abandonado por Deus, sempre deu os mandamentos de Deus. Ninguém, dizia-nos ontem até, do auxílio que Deus nos dá, de perseverar na hora da morte, de morrer bem, morrer em Deus. Portanto, continua o Eclesiástico, quem é aquele cuja oração foi desprezada? Aquele que esperou no Senhor? Deus é cheio de bondade e cheio de misericórdia. Se nós esperamos nEle, nós não seremos confundidos, é o que a palavra diz. Então, às vezes, isso não acontece. Não é porque Deus não é bom e não seja rico, é porque eu estou esperando mais que a minha vontade se faça do que a de nosso Senhor. Certamente, eu não me obedecerá. Nosso Senhor, no Evangelho, mostra nisso. Quantas pessoas confiaram nEle e o quanto Ele foi fiel. Quantas passagens bíblicas existem de milagres que o nosso Senhor fez. Eu lembro daquele centurião romano, um homem rico que tinha várias entregades. Quando Ele vai a nosso Senhor e nosso Senhor diz, eu vou lá para curar. Ele diz, não, Senhor, basta que o Senhor diga uma palavra e Ele será curado. Não precisa nem o Senhor irá de casa. Eu acredito, eu espero que a sua palavra vai chegar lá. Quando Ele chega de casa, o empregado vem, o caminho se encontra, ele diz, olha, ele vou curar. E Ele diz, que hora foi? Foi na mesma hora em que Ele falava com o nosso Senhor. Quem confia nEle, quem espera nEle, não é confundido. Fala sobre as passagens, séculos de Jericó, que eles esperaram em nosso Senhor. Depois, não há nada que honra, dano e agrade tanto ao coração de Deus. Que a nossa confiança, a minha identização da nossa vida. O que lhe pede são os pecados. O que lhe pede é a falta de confiança que eles têm na minha vida. Se eles confiassem, poderiam vir até mim, mergulhar os seus pecados e fossem mais escuros do que o escarvade. Pecado, poderiam mergulhar a minha misericórdia, saíam limpos, mas não confiam em mim. Portanto, o nosso Senhor quer a nossa confiança. E certamente, nosso Senhor, uma vez vendo um dos filhos que confiam profundamente em Ele, derramam sobre Ele todas as graças. São Paulo, um dia, por orgulho, quis que nosso Senhor tirasse dele uma tentação. Nosso Senhor disse, não vou tirar não. Basta que a minha graça, você vai ter que confiar. Porque São Paulo, ele padecia de orgulho, foi um grande sangue, mas a tentação dele era contra um maldito de orgulho. E nosso Senhor quebrou o orgulho dele na unidade. No sofrimento, ele diz, vai ter que esperar em mim, porque é ali, no fim da vida em São Paulo, prega isso para nós. Eu mesmo, ele disse, não me juro nem a mim, deixe que ele juro. Eu vivo em Cristo e ele me viveu. E o resto, para mim, já não significa mais nada. O mundo já não serve mais. A filosofia já não é mais nada. A sabedoria do mundo não é mais nada. Se eu só tenho a Cristo e Cristo crucificado. Terceiro lugar, a nossa esperança se torna para nós um princípio fecundo da nossa vida espiritual. Isso é muito importante. Porque nós não desejaríamos o céu se não fôssemos alimentados por uma santa esperança. Tem gente que quer desejar o céu só para a própria razão. Isso não é o santo. Desejo os santos, desejo de rezar mais, desejo de adorar mais, de comungar mais. Não nasce de nós, de nós mesmos. Nasce de Deus. É a virtude da santa esperança que coloca em mim o desejo de nós. O desejo de rezar um pouco mais. Portanto, no mundo nós trabalhamos sim, com muito ardor, com muita luta. São malditos, os atletas, eles trabalham, eles sofrem para constar o bem-interessivo. Nós desejamos bem-interessivo. E esse desejo que implanta em nós é Deus. Santo Agostinho chama de santa inquietação. Um seiba nele com Deus. Portanto, é a esperança que nos dará coragem para triunfar sobre os males desse mundo e dos demônios e manter a nossa vida de oração. Por isso, a certeza, quem luta com a certeza de que vai vencer, é muito bom. Mas quem luta já não desespera de que nunca vai conseguir vencer. Tem gente que vive nesse mundo assim. Lutando, 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 e sabendo que não vai vencer, porque é grande demais o meu inimigo, velho. E nós temos jovens que têm esperança visível por ti. Portanto, nós lutamos sim, e passamos por muitas provações, mas nós lutamos na certeza da nossa esperança na promessa de Deus, que Ele nos dará na reputência. São Paulo diz, nós podemos, por uma provação de Deus, e no meio das batalhas, Ele diz, se Deus é por nós, e quem seria por? Se Deus é por nós, nós venceríamos sempre. Por isso, então, nós meditamos hoje sobre esta graça que nós temos das esperanças na nossa salvação, falando de três coisas. Basicamente, o primeiro, que ela adunha a Deus, segundo, que ela dá eficácia às nossas orações, e ela se fala no princípio de como nós estamos. Amanhã, nós vamos meditar sobre o modo de praticar a vida da esperança. Tudo bem, Deus infundiu em nós a esperança, e agora não é fácil para viver. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado, sua palavra é sempre. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, Senhor e Deus, bendita as suas mãos e as suas mãos, bendita o fruto do vosso Senhor Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Deus, oré por nós, queridos, agora e a hora de nossa morte. Amém. Obrigado.